Fala aí pessoal e quem fala é o Graxa Games Nós vamos jogar um pouquinho mais de Tank Online Galera Olha Eu não vou fazer mais vídeos de 10 minutos Porque demora muito galera Mas muito Pra enviar ele Então me desculpe Porque eu não vou enviar Vídeo de 10 minutos galera Se você me ajudar dá like aí galera Se inscreva Se ajuda eu coloco internet melhor aqui no meu computador Aí sim é Fala no gato Faz o vídeo até de 30 minutos se você quiser Vou esperar um pouco entrar aqui E aí Entrou galera Vocês estão falando A internet está ruim porque está entrando rápido então Galera não é por causa de entrar no Tank Online Pra entrar é fácil É rapidinho mesmo O duro É enviar Enviar que é difícil É feliz Já tem um Manézão aqui Querendo empurrar Chega pra lá Já Já curei Olha o manei o manei o manei o manei fica vendo galera o o estratégia em grego em grego não é estrategia em grego não é estrategia valeu ai par valeu par valeu par mas já me mataram já eu quero matar o lazareto que me matou com esse recurso ah moleque esse aqui também me atrapalhou corre agora corre 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 amor fecha ta querendo que ta querendo que ta ta não fica nossa ah vou morrer corre corre ah moleque ah filha da mãe filha da mamãe boa vem aqui vem aqui vem aqui filha da puta vem aqui ah vai que maneirinho gente cara galera se eu to falando bem assim é porque vem aqui vem aqui vai que maneirinho acho senhora vei meu parceiro meu parceiro meu parceiro verdadeiro filha de uma mãe boa tem um que é ia repetir isso tem um tem um tem um tem uma que O cara me matou todo Caramba vei, ta dificil Vou pegar uma bandeira hoje Ah, esse cara ia pro saco Morre Morre Morra desgraça Pumbaa 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 Vem galera, vou chegar nos últimos segundos e eu vou cantar Pumbaa Tumba 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 e Ah moleque, já vamos tentando passar e bater, já que não tentou lá, galera, estamos aqui meninos, tá mais ruim, morri. Quatro minutos já deu esse vídeo, galera, deixa eu ver, só um minutinho, galera, já chega por hoje, é dos seis minutos e pouco, minha internet não vai.